Dentro da caixa do diluidor, vamos encontrar o diluidor, pescador, mangueira de meia, mangueira de 3 oitavos, conjunto de tips, com a válvula de pé e a emenda roscável, se for necessário emendar dois diluidores. E uma explicação de como fazer a montagem do diluidor. Agora vamos montar o pescador. Para isso precisamos de um pescador, mangueira de 3 oitavos, uma válvula de pé e uma abraçadeira plástica. Soltamos essa porca da válvula de pé. Pegamos a mangueira de 3 oitavos e encaixamos dentro da porca. Colocamos a mangueira até a metade e encaixamos o restante da válvula de pé. Nesse ponto é importante que dê o máximo de aperto possível nessa porca. Pegamos o pescador e passamos a mangueira de 3 oitavos por dentro dele. Em seguida, utilizando a abraçadeira plástica, prendemos a mangueira ao pescador. Faça um furo com uma serra-copo de 20 milímetros na tampa da bombona. Passe o pescador por dentro desse furo. Para abrilho diluidor, solte este parafuso na parte superior, com o auxílio de uma chave Philips. Movimente a alavanca e puxe a tampa. A altura de instalação do equipamento deve ser próxima a 1 metro, em relação ao chão. Verifique se o nível do equipamento está correto para que ele não fique torto. Para fixar o equipamento, marque os pontos de fixação com um marcador ou caneta e faça os furos nos pontos marcados com uma broca de 8 milímetros. Aqui temos as conexões do diluidor, entrada de água, entrada de produto, sucção do produto e saída de solução. Mangueira de meia, saída de solução, onde tem o gancho. Vamos encaixar. Prendendo com a abraçadeira. Conecta a mangueira de meia de entrada de água. E prende a abraçadeira metálica com uma chave canhão. Entrada de produto, sucção do produto, conecta a mangueira de 3 oitavos do pescador. Caso precise modificar a diluição, encaixe o chip neste ponto. E depois, coloque a mangueira de 3 oitavos. Nesse Venturi Max, além do ajuste por chip, temos a regulagem de diluição pelo ajuste no parafuso que fica no Venturi. Para fazer a calibração no diluidor, vamos precisar de duas provetas. Uma de 1000 ml e outra de 500 ml. A proveta de 500 ml, vamos colocar o produto a ser diluído. E na proveta de 1000 ml, será colocado o produto já diluído em água, a solução. Para fazer a diluição, coloque a mangueira na proveta e abra a alavanca. Como calcular a quantidade de produto diluído? Prepare uma proveta com 500 ml de produto. Faça uma diluição. No nosso exemplo, após a diluição, a proveta com produto foi para 470 ml, após produzir 1000 ml de solução. Então teremos 500 ml menos 470 ml, ou seja, um consumo de 30 ml de produto para gerar 1000 ml de solução. Subtraindo dos 1000 ml de solução, os 30 ml de produto, teremos 970 ml de água. Dividindo a quantidade de água, 970 ml, pelos 30 ml de produto consumido, teremos o valor de 32. No nosso exemplo, teremos uma diluição de 1 para 32. Dividindo a quantidade de produto, teremos uma diluição de 1 para 32.